E aí pessoal, esse aqui é o Undown, jogo novo aí, tô jogando pelo PC né, baixei na Steam, é grátis, leve, ele é relativamente novo, tem uns bugs, mas ele é bem otimizado, cê tá vendo que ele tá rodando de boa aqui, tá vendo? Esse carinha é um jogador, esse carinha é outro jogador, jogador, tá vendo? A gente pode pegar carrinhos também, vou chamar aqui nossas batocas, olha só a bichonela, ó, 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 mas geralmente a gente não utiliza ela pra se mover no mapa, só quando precisa mesmo, porque, veja só, você pode se teleportar, não vou me teleportar, o que a gente vai fazer aqui hoje? ESC, OUT, olha só, quando você dá OUT, tô mexendo minha mira, dei OUT, agora o mouse ele tá solto, tá vendo? Aí você dá ESC e vamos aqui em Operações Especiais, tem aqui, ó, Lost City e tem aqui essa que vai liberar no nível 35, eu fiz uma live de Undown ontem, 4 horas, 5 horas de gameplay, peguei nível 27, bem da hora né? A gente upa rápido e outra coisa, esses equipamentos aqui, a maioria é tudo ganhado, de missões, recompensas e coisa e tal, eu acho que eu só fiz aqui, ó, esse fuzil R7000 Sniper Rifle, só fiz ele, o resto aqui é tudo ganhado, A moto é ganhada, tá ligado? Dá pra gente fazer melhores, aproveita aí pra perguntar qualquer coisa no vídeo, eu vou escolher as 3 melhores perguntas e aí vou responder no próximo, quem sabe a sua vai ser respondida, em vídeo tá? Olha só, o maluco jogou um molotov aqui, cara, ai que doido, a galera tá fazendo palhaçada aí, tá vendo? A gente não se mata, ó, aqui não dá pra se matar, aqui é só PvE, mas eu acredito que tem um PvP também, eu já vi muita gente falando sobre, qualquer dia, qualquer dia a gente traz aí o PvP, se vocês quiserem, então vamos começar aqui no Operações Especiais, se vocês quiserem acompanhar uma live, tem um link aí do meu canal de lives, no perfil aí do YouTube, ela, na Twitch, tá? Eu não faço live no YouTube, parece que a gente vai precisar ter um time, né? Cadê? Vamos colocar aqui auto-match pra andar logo, fazendo matchmaking, Tem aqui, ó, The Lost City, ó, parece que tem outras coisas pra gente fazer também, continue, continue matchmaking, cara, pelo amor de Deus, ó, tem um time aqui, ó, acho que eu consegui entrar, vamos lá? Pronto, vai eu, o Nathan, e o Lucard, acho que era pra ser a Lucard, né? O maluque roubou o próprio Nick, meu Deus, que doença, opa, começamos aqui o Cidade Perdida, já chegamos de helicópteros, opa, procure por materiais na cidade, e defenda, se defenda dos zumbis, não, não, não quero ligar o microfone, cara, temos um Deadpool também, ganhamos, é isso, galera, esse, esse game, ele tem XP limitada, bom, eu acabei perdendo um tempo aqui, porque eu tive que mutar o microfone de um cara, e ia deixar aqui, ia deixar o vídeo mais feio do que já tá, não é? Olha os zumbis aí, não sei se eles estão lagadão, acho que eles estão atrás do, olha, esse aqui tava atrás de mim, eu acho, opa, caraca, que susto, então, o que eu tava dizendo é o seguinte, esse game, tem a XP diária, limitada, você faz algumas missões, e aí você estoura a XP, o limite, e aí você não sobe mais, então, o que que a gente tem que fazer? Jogar todos os dias, é, é triste, né? Então, basicamente, você vai jogar todo dia, pra conseguir XP, vai upar, e aí, quando você chegar, na, na parte que trava XP, você para de jogar, e joga, e volta no outro dia, é isso, mas, pra deixar claro aqui, eu levei, opa, olha um grandão ali, eu levei uma live, de quatro horas, pra conseguir chegar, no limite da XP, olha, como é que ele manda as coisas, tem como a gente, utilizar um drone também, eu já tenho um drone, maluco aqui, usou uma torretona, cara, o maluco tem uma minigun, velho, enquanto eu tô só com os rifles, mano, meu Deus, tem gente que já é nerd, nisso aqui, né, velho, baixou antes de mim, cadê a galera, não ia vir não, negu, se você acertar na cabeça, dá mais dano, só que as vezes, é difícil de acertar, olha isso, a minha arma, não é tão ruimzinha não, tá, e é isso, acertei meu colega, na cara, bora lá, bora lá, ih, maluco, ó, isso aqui, eu acho que dá pra catar, antibórdia, aproveita pra catar essas porra, cara, não deixa essas paradas pra trás não, dá pra catar, ó, mas bora ver lá o que o time tá fazendo, o time tá batalhando sozinho, eu descobri agora que poderia catar isso aí, não, o maluco já pegou a minigama montada, meu, e aqui a gente vai se defender de uma horda, ó eles ali, tem outras missões que dá pra fazer, mas por enquanto vamos ficar só nessa, mesmo, caraca, já tá aqui, nossa, não tem nada aqui atrás, nossa, parecia que o tiro tava entrando no meu olho, e, mais alguma coisa? parece que acabou, né, nossa, tem mais, é um joguinho pra celular, vocês estão percebendo, né, mas funciona bem no computador, ainda bem que é leve, ó, na cabeça ali foi rapidão, opa, olha isso, agora a gente vai usar o drone, ó o nosso drone, ó, ataca no rei, isso, e agora a gente tem que vir pra cá, Deadpool, Aztecas, jogador de CS, será? Aqui, eu tenho mais uns ombras aqui, cadê nosso drone? Nosso drone, acho que já foi de americanos, nó, ele tá aí, ó, ó lá, ele atirando, quanto mais dano você dá, parece que a recompensa é maior também, tá, a munição pode acabar, eu já tô aqui com, três pentes apenas nesse rifle, dois pentes, ou seja, agora é a hora da gente dar uma recarregada, aí você vê aqui, Shift 2, aí recarregamos, agora estamos com a munição, recomposta, uai, o cara aqui, me cacetando, ok, chegamos aqui, nossa, ali tem um grandão, e ele tá vindo pra mim? Cadê ele? Não sei, uai, ó o maluco aí, ó, frenético, loucaço, no 12, 220, morreu, e o, hora da gente chamar nosso drone, né, cadê, cadê o drone, aí ó, o drone tá atacando, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, caraca, meu, que isso, morreu, nem o drone deu conta de segurar, mano, o dronezinho aí fazendo menção à Ucrânia, as guerras futurísticas, é isso aí, cara, drone em cima da soldado, ajudando ou mandando bomba, e aí, esperar o colega chegar, o corrupto mutado, o corrupto mutado, eu espero que ele não fique, porra, ele tá focado em mim, não tá, ele tá focado em mim, aí, explocou, agora vamos chamar nosso, nosso drone, olha lá, o drone nosso, tá, metendo o cacete lá, deixa eu ver, caraca, eu tô sem drone, tô tentando chamar o drone aqui, mas não tá vindo não, aí, veio, agora sim, agora vai dar bom, é, se você não vir de squad aqui, você tá morto, cara, eu acho que só dá pra vir de squad mesmo, o maluco tomou um negocinho ali, ficou grandão, mais forte, mais chato, olha, ele tacando as coisas no chão aí, não é bom você ficar perto da onda, totalmente PV é esse aqui, né, olha os zumbizinhos ordinários, a minha vida tá boa, mas você tem que tomar cuidado, pra você não me honrar, tá, opa, ganhamos, level 28, viram, upei, acabei de upar, ao vivo, ganhei essa caixa, ganhei outra caixa, e é isso, essa foi a operação especial, da cidade perdida, que delícia, Natan deu 132k de dano, Deadpool 84, e eu, 64, lucard, deu 24, e aqui foi a nossa recompensa, 27k de XP, 500 moedinha de prata, negocinho pra melhorar as armas, e, abandonamos, e é isso pessoal, valeu aí, por assistir até o final, espero que tenha deixado seu like, se você quiser assistir uma live, o nosso canal da Twitch, tá aí, na descrição do perfil, no perfil do YouTube, tá, não tá na descrição do vídeo, no próximo vídeo, a gente chega aí, com alguma outra missão legal, pra fazer, e, espero que vocês deixem sugestões aí, pra eu fazer, futuramente, outros vídeos sobre, valeu, tamo junto, e, finalmente, a good night's sleep,